Ora muito bem vindos meus amigos daqui fala o Shinoka e estamos aqui na segunda no segundo episódio de Metro Last Light na última parte nós soubemos que após a gente termos lançado os mísseis eles não foram capazes de eliminar todos os Dark Ones Dark Ones tenho dificuldade em dizer esta palavra existe uma sombra ainda que está viva e o que nós vamos aqui fazer é por um lado temos na nossa consciência que se calhar são seres que não são assim tão maus quanto isso por outro lado temos que essa é a mesma nossa missão é eliminar este ser só que a gente não sabe o que vai acontecer porque eu consigo contactar com eles é uma coisa meio estranha então a gente pelo menos o que eu quero é saber alguma coisa sobre esta espécie e tentar entender o que é que esta espécie é quais é que são as intenções dela para a humanidade para os seres humanos mas eles estão nem aí o pessoal mandou-me eliminar esta criatura e estamos aqui com a Ana que é uma sniper da elite a senhora investiu e agora já não temos o carregador de bateria agora já não temos aquele carregador de bateria pa a pena pena bora bora power está a funcionar abre da gate que irá cocare a passagem o e o . . Apenas, você fez bem, depois de tudo. Tudo bem, saia de fora. Bota. Ok, a mapa mostra um ponto de entrada de coletores em frente. Move, eu segui. Fique dentro. Não se fizesse de um pouco de burro. Vá para a direita. Há um lado morto na esquerda. Vá para a direita. Vá para a direita. Oh, coi! Essa coisa é rápida! Eu não acredito que andamos com algo sério aqui. Boa, a pedra. É apenas um pouco mais de camada. Então vamos ver se você é um rabo ou um marido. Então... Eu estou doido com este jogo. Vamos aqui uma nota. É pois uma coisa que não havia no outro jogo e eram notas. Hum... Surface, coloque a sua mask. Estão olhando a minha assa. É um caminho fora da sua alcança. Dê-me uma mão aqui. Ai, mano. Que impecável. Que brutalidade. É esta. Opa. Deixa-me aqui só baixar um bocadinho. O grafismo. Pois é. O outro eu jogava em... Não jogava em muito alta. Eu jogava no alta. Eu prefiro fazer assim para o jogo correr fluido. O jogo ia correr na boa. Mas estou aqui... Eu não gosto de estar na casa dos 30 FPS. Gosto de ir sempre a alguma margem de FPS. Ok? Eu não gosto de estar nos 30. Pronto. Agora já estamos a 38. Pronto. Agora já estamos a 38. Tem uma boa posição de pesquisa lá. Eu posso cobrir um monte de território. Você deveria estar imune lá. O que? Influência? Bem, eu não tenho o teu dono. Então vá para lá, rabo. Eu acho que está igual ou não está? Agora já temos uns 40 FPS. Pronto. Já temos mais confortáveis. 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 Eles estão tão fãs de você. Eles te sentirão. Ou te sentirão. Ou te sentirão. Ou o que mesmo que eles fazem. E vem de escuridão. Só tenta ficar no aberto. Para que eu possa cobrir-te. Vamos manter o contato radio. E se você tiver segundo pensamento. Não se preocupe. Eu vou fazer. Ok então. Boa sorte. A nossa amiga. Dar o tiro fatal. Deixa-me saber uma coisa. Desculpa. É mal. Eu fiquei. Eu fiquei sem perceber bem. Se isto aqui. Fez uma grande diferença ou não. Em termos gráficos. Deixa-a ver. Porque não. Como é que eu ia dizer. Aceitar. Deixa-a ver. Há aqui umas diferenças. Vamos manter assim. Pronto. Deixa-a dar. Eu prefiro estar com o gráfico melhor. Até porque eu estou nos 30 fps. Não. O vídeo também só é carregado no YouTube a 30 fps. Por mais é f... Posso ver. Algo ainda está a ferrar onde o nesto estava. Não. Não. Vocês certamente fizeram um bom trabalho aqui. É estranho. Algo ainda poderia estar a ferrar depois de todo este tempo. Não importa. Move towards it. Eu vou cobrá-lo. Ok. Eu vejo algum tipo de movimento. Get ready. Na esquerda. Estou trabalhando sobre eles. 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 Olhe. Tem mais no rio. Tem mais no rio. Como você está? Ei. Estou bem? Estou bem? Ei, Artyom. Você está fazendo um bom trabalho. Talvez você esteja mais do que um rabo. Estou fazendo um rabo. Estou trabalhando sobre o que um rabo. Um ar está bloqueando a minha visão. Ok? Desculpe, saia. Não há caminho ao redor. Estou chegando a cerca de 13 metros de sua posição. 2 horas. É. Parece pequeno, mas é definitivamente um escuro. O que está te mantendo? Vá! É rápido. Como ele fez isso? Apenas de esquerda. Ele ainda está lá. Estão atingindo? Espera. Ele deve estar aqui. Estou assistindo você. Veja. Você está indo lá, foda-se. O Dr. e o RTO. Não há caminho para fora. Lampo! Está bem perto de você. Olhe! Não! Então, quer que o RTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guten Morgen Eu fico capturado? É apenas o suficiente para eu ser capturado. Kersturmodführer! Os prisioneiros foram capturados em um jardim de botânico. Parece que estávamos procurando algo. Esses dois são rãs. Eles não falam. O terceiro parece como um rãdor da ordem. Um mutante de tamanho de um filho. Ele foi colocado perto dele. Ele foi enviado para o Reich também. Eu vou lidar com isso mais tarde. Esse? A mutação de suspeitação. Não, não, eu sou normal! Veja, dois armados, dois eggs, dez dedos. Não você entende? Eu sou um cidadão de cidadão! Shut up! Você não é um cidadão! Aqui você é um cidadão de distribuição de corrompidos genes. E esse é o seu cidadão! Se seu cidadão de corrompidos são corrompidos, você é capaz de ir. Se não, você é uma abominação. Ciência, você vê? Isso é um cidadão! Certo! Eu te pedi para ficar tranquilo! Bem... Vamos ver... 318 milímetros por... 302 milímetros. Espere, olhe o seu cidadão. Ah, parabéns! Você é o seu... Não, não... Por favor! Um, vale... Eu vou chutar pra cá. Uma pergunta mais simples. Um segundo. Como é a missão da Cidadão? Vem para a terra... No! Eu vou ringes a três. 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 Por favor! Eu falo, eu falo, eu falo, mas sai das outras, eles me matam se eles estão aqui, ok? Pegue esse aqui para a segunda unidade. Olá! As vezes, o direito não interfere com o negócio de nós, mas aqui nós temos você, os raízes e o diabo, todos caídos na mesma neta, e não gostam disso. Então, falem ou levam uma boleta para o cérebro. Pegue o oficial! Pegue o senhor! Pegue o senhor! Aqui. Você mantém o cão. Mantém? Então, você está com o ordem de Spartan? Eu sou da linha Red Line. As nossas superiores não são os melhores de termos, mas eu digo f*** isso. F*** isso, os grãos se juntam, não é? Sim. Pronto, eu estava a falar que isto são as várias facções. Nós fomos capturados pelos nazis. Agora, há a ordem... Fiquei calado. Nós fomos capturados pelos nazis, mas existem... Os nazis são os piores. Mas existe a ordem. A ordem é tipo... É o governo atual, por assim dizer. É as pessoas... É o normal. Vai, é o governo. Pronto. E existem os comunistas. Que este aqui que me libertou agora... Este prisioneiro que estava comigo é comunista. Os comunistas lutam contra os nazis. E ambos os dois lutam contra a ordem, mas não... Dessa forma tão... Os nazis querem mesmo matar e ficar, não sei o quê. Mas os comunistas, pronto. Nós não nos damos bem, mas também não somos inimigos. Era o que ele estava a dizer. O que ele estava a dizer é que havia uma tampa de lixo. Certo. Agora, o que eles disseram sobre a tampa de lixo? Ok. Vamos nos assuntos fora deste lugar. Então, vamos nos separados. Vamos nos separados. Ahn? Vá. Vê as pipas? Este é o seu plano de contingência. Há um raio e um escape que apenas abriu a porta e transforma a prisão em uma grande camada de gasolina. Vá. 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 Ok, onde vamos agora? O que se... Ei! Ei! Dê-me um lift, por favor? Que opção? Ok, ok... Agora, escutem... Pretende que você é um pequeno f****** mouse. O que? Descubra, não faça alguma mudança. Olha? Cuidado. Cuidado. Cuidado, hein? E nós vamos salvar a vida inocentes apenas por te machucar. Não, não vamos te machucar. Obrigado, professor. Obrigado. A purificação de machucar é uma coisa para você. Talvez você tenha gostado mais do que você. E é um bom trabalho também. Seguem-me. Eu não concordo com o Führer com isso. Führer está em frente. Claro, claro. O Hanger Mano impõe suas boas. E nós... Ok, você pega a direita. Eu a esquerda. Eu vou distrair o meu. Então você pega o seu. Ok? Fique-me. Não comece muito rápido, hein? Fique-me. 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 Eu não estou aqui por isso. Ei! Abre as cenas! Eu quero dizer que não é discreto! O que você quer dizer que você o lançou? Você está fora da sua mente? Eu não sei. Eu olhei para ele e, em algum momento, vi o meu filho. E aquele trader de Hansen, continua a pesquisar-me para vender o criatório. Você tem um lugar para me ensinar. Você tem um lugar para me ensinar. Mostre-me as bolas. Claro, claro. Olhe. Estou pronto para compartilhar. É muito para eu só. Não diga o Obershaw. Tenho 200 bolas fora dele. Vou pegar a metade. Por quê? Por que você está caminhando? É só isso. O que é isso? Eu vou para a barra com você. Sim, Obershaw! O povo é sempre corrupto. Há sempre corrupção. Eu vou pegar esse bloqueio muito. Já não. Não quero me desculpar. Bem, digo-vos uma coisa. Os progressos do jogo, os gajos, Esmeraram-se bastante. Olha ali um monstro meu! Eu pensava que tínhamos isso de novo. Não importa o que a gente está aqui. Estejam calados. Deixa-me ver aqui esta besta. Porquê que eles prendem uns bichos? Porquê que não matam uns bichos? Não faz sentido não é? Porquê que prenderam os bichos? Temos aqui uma nova nota. O jardim portanto sempre... Pavel, quem é o Pavel? Eu acho que isto aqui é uma nota minha. Isto é mesmo uma nota minha. Pois, a Ana não foi capturada. A Ana não me ia... Mesmo que ela pensasse que eu... Que eu era um coelhinho, como ela me chamava. Ela não me iria abandonar, não é? Portanto... Algo estranho se passou. Se eles notarem você, você irá desligar. Estão desligando as minhas caixas. Algo estranho. Algo estranho. Porquê? 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 Bom, eu quero morrer. Não desligue suas minhas caixas. É permanecer mais! Porquê? Eu quero morrer, eu quero morrer. Não foi pra mim. Calma as minhas caixas. Porquê? Larga o pião dentro do cartão. Arapa é 3 milímetros. Apenas esta. Sim. Hum. Nice watch. Ah, esse pequeno indicador blu. Ele se chama quando você é visível, hein? Tudo bem. As bongas... ...mão não poderá usar gas. Nós realmente podemos deixar a gente ir. Ah. Eu gostaria que eu tinha uma granada. Ou irá sair em baixo. Vamos lá. Você pega a linha de baixo. Eu vou pegar a cima. E cobre-te. Eu não percebi. Eu às vezes tenho mapa. Outras vezes não tenho mapa. Não percebo nada disto. Ok. Agora eu não tenho mapa. Apesar das notas... Terem feito um update. Não percebi bem. Diário. Espera aí. Não. Vamos ver aqui quanto tempo é que a gente tem de episódio. Ah. Ah. Já matou um. Não. Não. Ninguém está na tinta. O que está na direita está perto dos bongas. Ok. Parece assim. Uh oh. Uh oh. Ui. 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 Metei, metei, metei. Hum. Já tá, meu? O que é que temos aqui? Uh oh. 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 Ei, venha aqui. Ok, olhe no outro lado. Deve haver um switch como este. Um switch, ok? Um switch, ok? Um switch, ok? Um switch que pega, vem aqui. Não vai vir aqui, meu? Um switch, não vai vir aqui. Um switch, está rápido. Um switcher, vim. Um switcher. Ui, nu. Um switcher. Um switcher. Um switcher. Nós temos três armas. Fregos. Eu pensei que era o Bullshit. Eles acreditam que se todos os mutantes reproduzem, a população do Metro será infectada. E morrer dentro de dois ou três gerações. Eles são como os nazis do último século. Eles lutam por causa da matéria. Estes nazis são completamente doidos. Vá embora. Sim. Ah, está tudo bem. Assim que o aeroporto se apresenta, você entra dentro. Eu seguirei. Meu escape da prisão nazis poderia ser intitulado. O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. O inimigo do seu amigo é Pavel. Ele levou uma equipe de recontrolada por os nazis. Eu nunca gostei muito dos comunistas. Mas Pavel acreditou muito. É verdade sim senhor. O Pavel, pronto, é este tal comunista. Que, não é? A gente ajudou-se um ao outro e as coisas deram certo. Então, como você está, chuvaco? Tudo bem? Você está muito difícil, não é? Não é que eles fizeram sua engenheira. Você está bem? Não está. Não está. Já está. Não está. Tocado com as palavras do Kahn. Porque o Kahn, eu ainda penso que estas sombras podem ser amigas. E eu também tenho essa sensação. Podemos ser amigos. Não sei, a gente vai ver. Já não tem armas, porquê? Por que razão não tem armas? Mas bom, pessoal. É isso aí, nós vamos então ficar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.